Música Música Vem com Deus, vem me encontrar Mas eu ouvi a Tua voz, já é tempo de adorar Mas eu ouvi a Tua voz, já é tempo de adorar Música Vem com Deus, já passou, e a liberdade está em cor E o perfume enche a terra E eu sou o Teu amado, e o Teu amado é Teu Vem me encontrar, mas eu ouvi a Tua voz, já é tempo de adorar Vem me encontrar, mas eu ouvi a Tua voz, já é tempo de adorar Vem me encontrar, mas eu ouvi a Tua voz, já é tempo de adorar Música 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 Seu nome é Santo Seu nome é Santo Seu nome é Santo de Israel Vem me encontrar, mas eu ouvi a Tua voz, já é tempo de adorar